Relacionar fotografia e tecnologia é uma coisa que sempre existiu, independente de a gente pensar a fotografia digital. Quer dizer, desde o início da fotografia, a gente tem aí no início cientistas, curiosos, muitas pessoas tentando desenvolver chapas mais sensíveis, lentes com mais definição, câmeras mais rápidas, câmeras mais portáteis. O desenvolvimento da tecnologia sempre foi associado, sempre foi associado ao que é a fotografia. Eu acho que a gente vive um momento onde essa questão do digital impera, é uma questão relevante, mas eu acho que isso não pode ser levado tanto a ferro e fogo. Eu acho que o mercado vende muito essa questão de suas fotos, o seu trabalho vai ser melhor se você tiver o último equipamento, a última tecnologia e não necessariamente isso é uma verdade. Então a gente precisa ter muita calma na hora de escolher o equipamento. A ferramenta sozinha não faz nada. Se a gente tiver só a ferramenta, se a gente não tiver alguém ali por detrás, independente do quão tecnológica seja essa ferramenta, a gente precisa ter um olhar por trás, uma intenção. E se a gente não tiver essa intenção, é só mais uma câmera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho